Bom pessoal, vamos encontrar aqui a chave para a mãe do Hugo, vamos ver se o molequinho tem essa habilidade aí, tem alguma coisa que a gente fazia aqui, deixa aí moleque. A gente consegue libertar a mãe dele. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se eu esqueci que ela estava aqui, não, eu não preciso ela. Tô orgulhoso ele. Tô perdido, não sei pra onde eu tenho que ir, não sei o que eu tenho que fazer. Oh, os ratos. Eu estou toda com medo dos ratos, se eu só as coulda liberar. Sim. Ah, ele quer libertar os ratos. é o dociosa em garoto vai cair vai cair aqui tem rato só como é que os caras tem medo de rato? o rato aí é é pior do que a epidemia é pior do que a outra coisa, o negócio é cruel velho, então é normal tem medo de rato e aí mano, o que que dá pra fazer? eles estão presos aqui isso é isso aí vamos vem rápido e aí vamos 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 ver como que a gente vai fazer, o rato com certeza mata ele também, é, vou ter que pensar aqui agora. Lantens, eles não são lantens. Agora eu não sei se a intenção do Hugo é... Bom, vamos virar pro outro lado. Eu tiro daqui pra quê? Pra eles almoçar? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Esse aqui é o pessoal. Oh, isso funcionou. Tchau! Ah, não olhe. Não olhe. Isso eu pretendo ou não fazer. Assim, a chave está ali atrás. A chave é para a mãe dele. Eu tenho que voltar. Eu tenho que mover as ruas. Para voltar. Eu tenho que mover. O que eu vou poder fazer aqui para ajudar ele? Eu tenho que mover as ruas. Eu tenho que mover. Eu tenho que sair daqui. E talvez com a outra lanta. Eu tenho que mover. Eu tenho que mover. Eu tenho que mover. Eu tenho que mover. bela. boys. Tipo. Eu he Se soubebe ou não, ele ainda vai botar caось. O primeiro passo. Tomi, eu estou preocupada. Nós nunca vamos sair daqui. Nós não temos uma escolha. Se eu estiver com você, a voz, você está prontos para responder? Hugo, can you hear them? Yes. Do you have the same voice? The one that which my head hurts. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Yes. Aidee. Everything is all right. Now you're going to tell them to move so we can get out. Go on. But stay focused or they'll become dangerous again. It's working. Não entendi. Puxa, velho. Tá, isso mesmo. Virou um motinhozinho dentro do chintelinho. Agora eu vou poder controlar rápido. Segura ele aqui para mirar. Depois segura ele aqui para o local marcado. E ainda que eu vou marcar que local que eu vou marcar. Everything is all right. Well done. You see? My headache's gone. It was the macula. But you answered it. Let's get going. Screams. It must have made rats loose on the prisoners again. Come on. Find this document and we'll get out of here. A cat. We'll make him leave. Use the rats. Will they eat him? No. There aren't enough of them. Come on. Rats. No. 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 Run, you big coward. You're scared, aren't you? Hugo, this is not a game. This power is dangerous. You have to control yourself. Yes, mama. Sir, that's my disease. You're not sick, Hugo. It's a gift. I'll explain later. A gift. Come on, Dom. Come on. Ah, you found her. Maybe I'm going crazy here. I'm going crazy here. Let's go. So, he controls the rats. Interesting. He out of... From the ordinary mode. O que é isso? O que é isso? O que o que os ratos estão fazendo aqui? O que o que aconteceu aconteceu? Eu vou voltar para trás. Só até que nós possamos passar. Não se faça. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Bom, vamos aí. Fugitivamente, está dando certo. Oh, essas ruas estão em um estado terrível. Como nós vamos fazer isso? Tudo que precisamos agora é perder uma dessas caixas. Cuidado. Deixa eu ir para trás, cara. Ah, os ratos! 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 Bem feito. Esses ratos... O que o que eles fizeram para eles? Eles fazem eles comer o sangue de pessoas. É verdade? Sim, é estranho. Eu posso sentir os ratos os ratos. Mas não esses. Entendi. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. E aí E aí Opa, estamos no sol aqui. Opa, vamos. 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 Opa. Opa, é o sangue que decide. É complicado de explicar. Opa, o monsieur não sabe. Não. Vou explicar depois. Nós não temos argumentos, mamãe. Está tudo bem, minha querida. Vamos sair daqui. Opa. 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 Vamos lá. Opa. 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 Ah, ela é muito dozinha. A gente vai te dar uma para a mãe, boy. Não, não, não! Ah, não! Deve eu te ternei? É um filho de mim. Atacca! A gente vai te ternei! Ei, o que eu faço? Eu estou com a honra de me matar a minha mãe. A gente vai te ternei. Ah! 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 É isso aí, Hugo! Ele está reagindo! Continua! Não pariu a ele! Eu vou te dizer tudo que você quer saber! É muito tarde! Vamos! A criança está desciando! Não! O caminho está te abençando! Passe-se para o outro lado! Não, Hugo! Não lente! Eu estou calmo! Eu estou calmo! Eu estou calmo! Não esquece quem você é! Isso é suficiente! Isso é suficiente! Hugo, diga algo! Hugo, você pode me ouvir? Oh, não! Ele é poderoso, mas ele não está chegando o caminho como esperamos. Você sabe por que? Amicia? É... Amicia? Ah, que cansado! Mas ele está perto agora! E nós temos outros pawns que podemos jogar! Pegue-a! Eu acho que o antigo tu fez efeito! O que mais você quer? Hahahaha! Muito mais! Muito mais! E você vai ficar aqui comigo! Para garantir que nós conseguimos! Não se preocupe, Hugo! Eu... Tenho certeza em você! Nós vamos succeder! Nós vamos succeder! Tchau! 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 Tchau!